Não procure aquele sorriso, não tenho mais. Sumiu com o sonho depois de acordar ao som de coisas despencadas. Não, não tenho mais os quadris moles. Todo o resto amoleceu, escureceu nas vielas. E não tem mais quem não tenha medo da noite, sem metrô ou creme clareador. Diz a ribaltadas luzes, que maldade. Não há mais cabelo ao vento, gente jovem arrependida. Mingou de tetas, mamãe natureza. Foi tomada de assalto, declive pelos planaltos e suas calvícies. Desinchou as tetas da pachamama. Não tem leite nem para os caretas.